Meu nome é Gabriel Figueira, eu sou do quarto ano de Medicina Veterinária. Eu vim aqui na Assembleia para conhecer um pouco mais de como funciona toda a infraestrutura e ver também essa relação com a profissão que eu escolhi e como que eu posso levar isso para o meu futuro. Há um aprendizado nisso? Com certeza, eu acredito que todo aprendizado é válido, qualquer coisa que a gente possa tirar daqui é válida. E principalmente por isso reger todas as leis do nosso Estado, toda essa importância que tem até para cada profissão em si, não só para o geral. Eu acho que é extremamente válido, não só para o nosso curso, acho que isso também seria válido para todos os outros cursos, essa vinda aqui. Para qualquer cidadão é importante conhecer os poderes? Com certeza, é extremamente importante esse conhecimento, porque até a gente vê muita alienação hoje em dia, é uma coisa bem séria. Então é bom que a gente conhece mais essa realidade, ver como funciona, não com aquela máscara às vezes que aparece, é de ver puramente o que acontece aqui dentro. Para você está sendo importante essa visita? Com certeza, absolutamente. Acredito que é sempre um conhecimento adicional e que vai me fazer com que eu enxergue com outros olhos aqui para frente como que funciona essa cidade.